Minha espada tá assim, não chove mais Quem viu se asgatoava, nem viagem que tu faz 20 anos, é um peso da idade sobre mim Botafogo, que é da minha geração, também tá assim Se a lanterna, já é um problema difícil de esquecer Mais um problema difícil de esquecer